No Evangelho de Mateus, capítulo 2, no versículo 16, está escrito Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu E Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele Nós iremos realizar a oração especial para o Espírito Santo te fortalecer Assim como o Senhor Jesus precisou do Espírito Santo Assim também nós precisamos dele O Espírito Santo é aquele que nos fortalece É aquele que nos ajuda É aquele que está do nosso lado nos momentos difíceis E quando não sabemos o que fazer Devemos buscar a presença dele E ele dará a direção para a nossa vida Então essa oração é para você que está passando por uma luta Você que está se sentindo fraca, fraco, desanimado E não sabe o que fazer Antes da oração Eu gostaria de convidar você A se inscrever no nosso canal É só você clicar no botão Abaixo do vídeo E inscrever-se Deus irá abençoar a sua vida Tenha certeza E você vai se sentir bem E abençoado com as orações do canal Acione também o sininho Todas as notificações Para você não perder nenhuma oração Que colocarmos aqui Vamos orar? Fica comigo até o final Dessa oração Senhor nosso Deus Nosso Pai E nosso Salvador É no nome de Jesus Que nesse momento Nós fazemos essa oração E a nossa oração É para que o Espírito Santo Venha fortalecer Essa pessoa Existem dias Existem horas Existem momentos Aonde nós Perdermos Todas as forças Aonde ficamos fracos Desanimados Angustiados Sem força Sem esperança E até sem fé Existem momentos Meu Pai Que a nossa vontade É de sumir do mundo Desaparecer Largar tudo E é nesse momento Que precisamos de Ti Meu Pai É nesse momento Que necessitamos Do Espírito Santo Para nos ajudar A Bíblia diz Que logo após O Senhor Jesus Ser batizado Nas águas O Espírito Santo Desceu sobre ele E o encheu E quando o Senhor Jesus Estava com os discípulos Ele disse Recebereis poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo Ah meu Pai Eu peço que em nome de Jesus O Senhor faça O Espírito Santo Descer sobre essa pessoa O Espírito Santo Descer Sobre Essa tua filha Que está cansada De ser humilhada Dentro de casa Faça o Espírito Santo Faça o Espírito Santo Descer Sobre Esse Pai Essa Mãe Que está desesperado Por causa da situação Que o seu filho Está vivendo Faça o Espírito Santo Descer Sobre essa pessoa Sobre essa pessoa Meu Pai Que fez tanto bem E agora Ela recebe O desprezo Ela recebe A indiferença Ela recebe O abandono Eu oro por essa pessoa Meu Pai Que tem procurado Se refugiar Nas coisas Que esse mundo Oferece Mas quanto mais Ela procura Refúgio Nas coisas Desse mundo Mais vazia Ela se sente Mais desanimada Ela se sente Mais triste Ela se sente Meu Pai Oh meu Deus Ouça A oração Que fazemos A Ti Nesse momento A nossa oração Que sai do fundo Do nosso coração Estende a Tua mão Agora Espírito Santo E fortalece Essa pessoa Que está Meu Deus Acabada Que se sente Destruída Que se sente Como um lixo Ajuda ela agora Meu Pai Passa com o Teu Poder no corpo Dela Na alma E tira Esse peso Que ela está Sentindo No peito Tira Essa angústia Meu Pai Tira Esse desespero Em nome De Jesus Meu Deus Que onde Essa pessoa Estiver Ela possa Sentir A Tua presença Ela possa Sentir Que ela não Está sozinha E que agora Ao terminar Essa oração Ela se levante Ela se anime E ela vença Todos os problemas Com a Tua força Essa é a oração Que fazemos Ao Senhor E Te agradecemos Em nome Do Pai Em nome Do Filho E em nome Do Espírito Santo Amém E graças A Deus Agora Respira fundo E diga Graças A Deus Eu tenho A certeza Absoluta Que o Espírito Santo Está com você Agora E Ele Vai te Fortalecer E seja O que for Que você Está passando Você Vai vencer Aproveite E deixe O seu pedido De oração Agora aqui Nos comentários Do canal E eu vou Orar por você Na igreja Se você Não se inscreveu Clica agora Aqui no botão Abaixo do vídeo Se inscreva Agora Deus vai Abençoar você E as orações Do canal Aqui vão Te ajudar Clica no botão Abaixo do vídeo E inscrever-se Acione o sininho Também Todas as notificações E você Que é inscrito Veja se Está acionado O seu E se você Quiser agradecer É só Deixar O seu like Que Deus Abençoe você Que Deus Abençoe a sua vida Fique com o Senhor Jesus E até A próxima Oração Especial E a próxima E a próxima E a próxima